diferença de qualidade entre três câmeras a câmera essa câmera aqui é a câmera do galaxy note 20 ultra frontal essa câmera aqui é a câmera e essa daqui é a gopro gravando a 60 fps no caso esqueci de configurar o fps essa diferença na imagem das três câmeras